Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Olha aqui, vamos caminhar comigo aqui? Olha para isso pessoal, aonde eu me encontro. Vou dar um zoom por aqui, olha, uma passagem com meu mangazal, olha. Olha. Olha pessoal. Olha pessoal, como é aqui, olha, caju, coqueiro, olha, mangazal por ali tudo. E vamos que vamos aqui, descer comigo? Vamos. E eu descalço aqui, cuidado que aqui escorrega, hein? Pessoal, o que eu encontrei aqui, olha. Um caranguezinho, pessoal, um goiamuzinho, um aratuzinho, olha. Olha pessoal. Vamos que vamos. Também encontrei aqui pessoal, olha que lindo. Olha, uma flor lilás. Olha, que espetáculo. No meio da tiririca. Pessoal, isso aqui se chama tiririca. Isso aqui dá um talho pessoal, como uma navalha. Aqui quem não conhece a tiririca, que está esse capim, que chama tiririca. Então, está aí, olha. Aqui, olha, ali é um pé de dendê. E vamos que vamos, pessoal. Vamos dar uma caminhada aqui. Me acompanhe. E nós vamos caminhar aqui no mangazal. Aqui é o fazenda coqueiro, onde nós temos um lotezinho ali. E sempre nós estamos aqui. Então, esses dias nós estamos aqui, fim de semana. Curtindo com a família, com os filhos, neto, nora. E aqui, olha. O genro, futuro genro. E aqui o esmagazal. Olha pessoal. E aqui, olha. A área como é aqui. Ali os fundos das casas. E vamos caminhar comigo aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL olha pessoal, que delícia, diga, olha a área, olha a área pessoal, todinha aqui, olha a água aqui, olha pessoal, eu e ele tá vendo, bom, tem que curtir, ter contato com a natureza, Não tem beleza, nada melhor. Aqui não é uma praia, é mangue, manguezal, mangue. E aqui fica perto da Praia de Margarida, Rio, nas próximas das águias da Margarida. O Ponte do Frio fica muito bonitinho, pra acesso a Margarida. Deve teremos uma ponte muito bonita, que vai até o Ferre Bote, Salvador, Via Salvador, Itaparica, Salvador. E aqui tem esses nadozinhos, uns bonitos coisinhos, brinca, 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 água. E aí? E aí? E aí? E aí pessoal, maravilha, né? Sim Ficar aqui, ó Curtindo A natureza E vamos ficar por aqui E só agradecer Né pessoal? Uhul Obrigado Deus Olha pessoal Vocês estão vendo a turma lá, hein? Olha o céu, pessoal Aqui é um pedacinho Olha, tá vendo pessoal? Olha aqui o pedacinho da fazenda Coqueiro Pessoal, o pôr do sol Olha que delícia, pessoal Olha o pôr do sol, pessoal Da fazenda Coqueiro Aqui perto de Salinas, Bahia Olha Aqui pessoal, olha Ali estão queimando ali A fazenda Coqueiro Porque tem muito Coqueiro Pessoal por aqui, olha Então tá aí, olha Um pedacinho do céu Da fazenda Coqueiro O pôr do sol Da fazenda Coqueiro, pessoal E vamos ficar por aqui Com este vídeo Maravilhoso E só agradecendo Muito obrigada Dê o seu like, pessoal Se inscreva no canal Comente É... Acione o sininho E faça E ouça o vídeo até o fim Assista o vídeo até o fim, pessoal Nós precisamos de horas Nos ajuda nas horas Tá ok? Uhul Obrigado Deus Dos meus amigos internacionais Nacionais Inscritos Não inscritos Que visitam Visualizam Que deixam O seu like Muito obrigada Pessoal Muito obrigada Está aí O céu Lindo 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 O pedacinho do céu Pra vocês Então Obrigada Tchau Tchau Tchau